TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Oi gente, é isso aí pessoal. Estamos começando mais um programa Entre Amigos. Esse programa do final de semana da família cearense brasileira também. E mundial porque nós estamos também no YouTube. Porque todo esse nosso programa aqui, que vai para o Aosho, está sendo para o Aosho, sexta-feira, vai também para o YouTube. A partir da próxima semana já está no YouTube. E graças a Deus, eu tenho muitos programas lá. Muito, 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 muito. Então, quem quiser assistir meus programas lá no YouTube, pode ir lá que lá está show. E também, gente, nós estamos aqui hoje, sexta-feira, mas também nós temos as nossas reprises. Amanhã, sábado, de manhã, seis horas, bem cedinho, tem uma reprise. Aí, à noite, às vinte horas. Domingo, também, seis horas, uma reprise. E à noite, às vinte e uma horas. E é isso aí, gente. Hoje o programa está massa, está bem recheadinho. E eu não vou nem demorar muito, porque hoje está, como eu digo, como está bem recheado, eu não posso perder tempo. Então, eu estou aqui com esse casal maravilhoso, né? Tudo bem? Tudo bem. É um casal, a gente chama um casal, vocês não são casais, são namorados. Namorados. Mas é um namorado bem casal, né? Quer dizer, não tem aquele namorado que não briga de jeito nenhum, né? Né? Eu vou dar um conselho. Vocês estão namorando há quanto tempo? Quase cinco anos. Então, continue namorando no casinho? É o meu conselho. É o meu, sabe por quê? Depois que casar, meu amigo, aí começa, né? Aí, enquanto está namorando, está tudo bem, né? Está tudo bem. Depois que casar, aí começa. Casa separa, casa separa. Não, mas eu, com a graça de Deus, eu desejo muito... Eu sinto a energia muito linda de vocês dois, né? Obrigada. E vocês, além de ser casado, né? Fisicamente, né? Mentalmente, tudo mente. Mas vocês também têm esse casamento musicalmente, né? Isso. Como é que é? Primeiro, você é a Fernanda. Vamos lá. Você é a Fernanda. É, sou a Fernanda. Mais conhecida como Fê Sampaio. Fê Sampaio, né? É, o pessoal tem essa mania, né? Quando a pessoa fala, Fernanda é feio, né? Feio. Tudo é assim. O pessoal é preguiçoso, eles querem diminuir as coisas. E você é o... Diego Brito. Diego Brito, pode ser o Di. Pode ser o Di. Tem uma amiga, nossa amiga, não sei se... A Di Ferreira, né? Isso. Eu não sei nem como é o nome dela, só sei que a gente chama ela de Di, Di Ferreira. E é o Diego Brito, né? E você já... Como é que tudo começou, assim, esse encontro musical entre vocês dois? Quem vai falar? Primeiro, gente. Na verdade, nós já tínhamos projetos musicais, assim, diferentes, separados, né? E a gente se conheceu fora do Brasil, né? E eu chegando para um contrato, ele terminando um contrato, que a gente trabalhava em navio de cruzeiro. Ah, é? Que história linda. Isso, a gente se conheceu no centro médico, de uma forma bem romântica. Não, peraí, assim, para eu entender, né, a história. Por exemplo, eu gosto, assim, nos mínimos detalhes. Por exemplo, você trabalhava no cruzeiro, cantando. É, a gente começou em outras funções, aí foi migrando. Não, mas você, por exemplo, você trabalhava sozinho, você não conhecia ele. Não, não. E ele também trabalhava no cruzeiro? Também. Exatamente. Ah, aí vocês trabalhavam, você cantava também? É, eu também trabalhava em outras funções. A gente se conheceu... Lá no cruzeiro, esse cruzeiro, ele é aquele cruzeiro que vai para... Faz rotas internacionais na Europa. Isso já faz muito tempo. Já faz um tempinho, já. E vocês se conheceram dentro lá do navio? É, no centro médico. No centro médico do navio. Você estava doente? É, estava resfriada pela mudança de clima e ele, ele teve a... Eu estava machucado, porque a porta de navio é pesada e alguém fez o favor de abrir a porta e eu estava detrás da porta. Então... Vixe! E se tiver aquele negócio que... Não tem navio, não tem aquele negócio, a porta, né? Coisa aí. Aí o destino nos levou até o centro médico. Aí eu lá, você, eu queria saber, você além de cantar, você fazia o que lá também? Eu trabalhava na área de entretenimento. Ah, é? Que legal, né? Que bom. E você? Eu comecei na recepção. Na recepção. É, comecei lá. E também cantava. Sim. Quando faltava o cantor, traz aquela ali que ela canta, né? A gente começa com participações e aí vai virando, né? Vai acabando. E vocês, foi quanto tempo lá no navio? Eu tive dois contratos, quase três, né? É, mesma quantidade. De quase três anos? Isso, exatamente. É mesmo, que legal. E aí vocês lá, quando chegaram, você, engraçado o navio, porque esse navio deve ser, claro, muito grande, né? Mas... Aí é uma cidade, né? Porque de repente, aí lá vocês foram se conhecer exatamente no centro médico, né? Isso. Melhor ainda, em Palma de Mallorca, na Espanha. Ele estava portado lá. Aí estava lá, lá na Espanha, né? Exatamente. Aí, pronto. Aí, quando chegou lá, aí vocês começaram a se conversar e daí surgiu uma amizade. É, ele estava passando o som, né? Como a gente chama, né? Testando uma música. E eu perguntei pra ele se ele sabia uma música que é a única que ele não sabia. E aí ele teve que aprender, né? Depois. Legal. Aí, pronto. Aí, depois disso aí, vocês terminou lá o Cruzeiro. Vocês vieram... Vocês são cearense? Eu, sim. Ele, não. Eu sou de Brasília, mas moro no Ceará desde pequeno e me considero um cearense. Pronto. Aí, o que é engraçado, porque além de vocês se conhecerem, né? Você ainda é só cearense, né? Quer dizer, né? Porque se você fosse Brasília, morando em Brasília, era de Fortaleza, aí já dificultava mais. E daí, quando vocês saíram do Cruzeiro, já começaram... Já com esse projeto. Já com esse projeto de trabalhar junto. É, vamos fazer um projeto lá, quando a gente chegar no Brasil. Isso faz quanto tempo? É, faz uns... Quatro. É, quase quatro anos. Quer dizer que faz uns quatro anos que vocês não estão mais no Cruzeiro, né? É, quase quatro. Você disse... Aí, vocês não tiveram vontade de voltar, continuar não? Na verdade. Com o projeto? Como é? Com o Cruzeiro, no caso? Na verdade, é porque, assim, a gente quer muito mostrar nossas músicas autorais. Eu sei. A gente queria mostrar o duo, né? Exato. A gente queria mostrar o que a gente aprendeu lá fora. E as influências que a gente trouxe de lá. Pronto. Vamos fazer o seguinte? Vamos cantar? Depois a gente continua, né? Que é o ratô curioso, né? Vamos lá. No caso aqui, é o... Diego Brito. Diego Brito. E a Fê Sampaio. Fê Sampaio. Isso aí, que inclusive eles já... Depois vão contar uma novidade aí dessa história deles dois juntos. Vamos lá. Fê Sampaio. Fê Sampaio. Fê Sampaio. Fê Sampaio. Aê! Bom demais! Realmente! Ah, minha Deus, que coisa linda! Bom, aí vocês começaram a trabalhar juntos e tal, e vocês já estão há uns três anos na estrada, e como é que está o trabalho de vocês? Sempre tocando, aonde vocês tocam, existe algum lugar fixo? Como é que é o projeto? Nós temos alguns contratos fixos, meses um sim ou não, em hotéis, em shoppings, em bistrôs, e a gente faz muito evento também, esse período do ano, então, de outubro a dezembro, a gente faz muito evento também, graças a Deus, semana sempre cheia. Pronto, é uma coisa assim que vocês decidiram fazer e que não se arrepende de jeito nenhum, mas assim, tipo, chegou aquele momento, vixe Maria, a gente não está fazendo nada, estamos sem grana, ah, estou arrependido, vamos voltar para o navio, que é melhor. Não tem isso, não? Não teve isso, não? Não, não. Quer dizer que é uma coisa assim que, graças a Deus, tem dado sempre certo essa dupla e tudo, né? Muito certo. Que bom, né? Outra coisa, e vocês, por exemplo, ah, meu Deus, eu já me esqueci até da pergunta, muito legal o que eu ia fazer, mas é o seguinte, então quer dizer que vocês estão, sim, é isso, geralmente, por exemplo, você me disse que faz muitos eventos e tal, quando vocês fazem, por exemplo, eventos grandes, tipo, é só vocês dois ou vocês têm uma banda? Quando solicitam o formato original, somos só nós dois, e nós temos também o formato com trio, que a gente leva um tecladista, se precisar também, até uma banda completa. Ah, legal. Eu estava vendo um vídeo do, você na casa do Lucilio, não é na tua casa? Foi, Lucilio? Que, nosso querido, um abraço para você, meu lindo. Ele, eu estava vendo que legal, quer dizer, vocês fazem até festa, assim, a pessoa quer fazer um aniversário, aí chamam vocês, vocês vão para tudo, né? Vamos sim. Que legal, né? A gente tem festa, a gente está lá. A gente tem festa, vamos lá. Vamos cantar mais uma? Vamos lá. Vamos lá. Eu gostei tanto, vai. Todo mundo canta por algum motivo, todo mundo canta por alguém ou para alguém. Talvez para fazer algum sentido, mesmo que seja só para você e mais ninguém. Cantar para sorrir, cantar para chorar, para fazer pensar e te libertar daquilo que nunca te pertenceu, daquilo que nunca te pertenceu, e o não que te desceu, é assim que te constrói, e as luzas de talvez, assim como nós, que quebram sem deixar algum momento, que quebram sem deixar algum sem sentido, outra vez chegou, esquece o que passou, descubra um motivo que se move agora, sinta essa energia que emana de você. Acenda aquela luz que te move agora, toda essa verdade que vem dentro de você. Cantar para sorrir, cantar para sorrir. Tá aí, gente. Muito lindo. Mas você estava me falando que vocês até esses três anos juntos, fazendo música e tal, trabalhando, é a dupla chamada Diego Brito e Fê Sampaio. Aí, desde agora o primeiro de outubro, vocês decidiram mudar o nome porquê e qual é o nome, quem que vai falar. Nós mudamos para a outrora. Na verdade, o nosso som, ele tem muitas raízes, muitas, é uma essência muito folk, é uma essência muito de músicas retrôs. A gente tenta resgatar para a música contemporânea brasileira, coisas que remetem a letras reflexivas sobre a vida, sempre trazendo uma pitada até de humor, como tem uma música nossa. Acho que de pensamentos bons, né? A gente sempre tem que trazer coisas boas. Ah, legal. Aí, por isso, vocês colocaram o nome de... Agora, é assim, veja bem, como vocês são muito conhecidos com esse, né? Como é Diego e Fê... E Fê... Fê Sampaio. Fê Sampaio. Vocês são muito conhecidos. Aí, você, assim, não acha que com esse novo nome vai ter que começar tudo de novo ou não? Não. Não vai ter isso, não. Eu acho que é um nome que a gente estava precisando colocar, porque como eu fico muito na parte das mídias sociais, Diego, Brito e Fê Sampaio, para uma busca, na internet é muito grande e tem dois T's no Brito, aí a gente fez essa música chamada Outrora, que também é uma outra canção que está nas plataformas digitais, e a gente decidiu colocar o nome dessa música, o nome da banda, e nós mudamos o título da música. A música se chama Até Você, e o subtítulo dela é Outrora. E você estava falando que tem uma música até que é engraçada. Qual é essa música? É Amor Colorido. Então vamos lá? Pode ser? Que conta um pouquinho, claro, conta a nossa história. Conta um pouquinho da história? Ah, que legal. Da história da banda ou da história de vocês dois? Da história do casal. Do casal. Ah, eu quero ouvir. Vamos lá. Amor Colorido. Eu conheci uma garota em blazer at, meio tonta, na fila do medicamento. E eu também estava tonto, mas estava em ponto de subir no meu astral. Fiz uma pergunta esquisita, eu perguntei pra essa garota, o que é que você tem? Ela me disse, eu tô doente e eu também falei, que eu não estava muito bem. Faz um favor, fica bem, meu bem. Eu sou seu remédio, em gotas talvez, gotas de amor e de alegria. Ah, te ligo mais tarde, é a minha promessa. Põe a melhor roupa que hoje tem festa. Então deixa comigo, que essa noite não teremos pressa. Oh, vem amor, dança comigo. Solta esse corpo, ao som dos Beatles, mexe esse cabelo e comece a delirar. Vem amor, canta comigo, essa nossa trilha. Amor Colorido. Eu sinto a maresia, bem no meio desse mar. Desse mar. Desse mar. Desse mar. Aí, legal. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu ficaria aqui horas e horas aqui ouvindo vocês. É bom, é gostoso, né? E outra, a música de vocês, que essas duas, por exemplo, que você me apresentou agora, assim, ele lembra muito o musical, sabe? Esses filmes assim, sabe? Tipo assim, Head Spray, sabe assim, né? Isso. Não tem aquilo musical, Head Spray. Ele lembra muito, assim, a sua voz também, a voz de vocês. E também o estilo, né? O ritmo, é bem musical, bem filme musical. E eu sou louco musical, gestão. É muito bom. E é muito bom. Agora, vamos fazer o seguinte, isso aqui, você, como é, isso aqui, quem que toca? É você que toca? É ele. E tu toca esse aqui? Não, esse aqui são, são tipos de gaita. Eu sei, eu sei, é porque como eu achava, que como ele tá ali, porque ele tá com violão, ele tem que tá com alguma coisa, né? E aqui seria você, né? Os dois. Só que o nosso formato é um pouco mais cheio de coisas, né? Nós temos no formato mais cheio, mais show, ela toca a bateria eletrônica também, junto com essa percussão. Eu faço a bateria humana com ela, que tem uma batida de bumbo, que a gente se completa musicalmente, tem a gaita e o violão. Então, é um duo que se torna um quarteto no palco. Por exemplo, quando vocês já chegaram a gravar, essas músicas todas que vocês gravam, vocês gravam só vocês mesmos, né? Então, né? Quer dizer que, mas aí, e aonde estão? Então, ah, eu não acho, ah, parceriamente, eu vou logo dizer alguma coisa que eu digo. Tá nas plataformas, tá não sei aonde, tá não sei aonde. É porque eu gosto mesmo, sabe? Porque quando a pessoa diz assim, tá aqui meu CDzinho, é tão bom ainda, né? Vocês não vão, não, fazer um CD, que aí bota o rosto de vocês dois tão lindos. E o mar atrás, assim, um navio bem grande, assim. Ah, seria bom, até um LP, né? Bem retrô. É algo a se pensar. É, né? Mas como hoje a internet, ela tá bombando, né? E a gente pensa, inicialmente, lançar nas plataformas digitais, como a gente já lançou, né? Falar nisso. E as pessoas, assim, vocês têm um resultado de que as pessoas estão ouvindo vocês? Existe, sim. Então, é muita gente? Muita gente. Todo mundo já adicionando aí as suas playlists, porque elas estão em mais de 30 plataformas e nós temos um público muito fiel também, que sempre acompanha, tá interagindo. Com certeza, vamos lá. Então, vamos mostrar um pedacinho, só um pedacinho, que eu tenho outra música que eu quero lhe pedir, que é a do Frank Sinato, que eu já lhe falei. Vamos lá. A gente vai num clássico aqui do Elvis. Vamos lá? Ah, do Elvis é massa. A gente vai num clássico aqui do Elvis. A gente vai num clássico aqui do Elvis. Eu fiquei pensando aqui, realmente uma festa com vocês é bom, né? Geralmente dura quanto tempo? A gente costuma fazer shows com durações de duas horas, duas horas e meia. Já fica ligado, gente. Quem quiser a banda outrora para confraternizações, é só ligar. Só ligar. Diga lá. Passa o contato aí, Fê, por gentileza. É 085, né? 999386053. Devagar que o Luan, nosso editor, anotar. Anote aí, Luan, bote aí. Vai lá. 085. 999386053. Pronto. Pois tá aí, gente. Então aí é... E fala isso, as redes sociais, Instagram, 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 não sei o que. É tanto Insta, tanto... É. Vamos lá. No Instagram, vocês podem procurar, gente, Banda Outrora. No Facebook, Outrora Duo. Vocês podem também conferir os nossos vídeos no YouTube, colocando Banda Outrora também. Outrora, só Outrora, quer dizer. Certo. E no Spotify, Deezer, iTunes e por aí vai. E quando é que vocês vão fazer o disco? CD mesmo assim? A gente tá se programando pra uma data de lançamento. Tá ótimo. Pois é. Aí me convide, viu, que eu quero ir. Com certeza, já tá convidado. Demais, né? E eu já leio, além também, já tô lhe convidando aqui, além do programa que eu já lhe falei, do lado do meu amigo do Aurí, do programa que eu sou produtor, eu queria também convidar vocês para... Eu tenho um programa de rádio na FM Benfica. O 8, 7.9 FM Benfica, que fica ali no Shopping Benfica. É todos os sábados, de duas às quatro. Aí a gente combina aí um sábado desse, né? Ficamos felizes. Bom, mas antes de terminar, eu queria que vocês cantassem uma música do Frank Sinatra. Certo? Vamos lá. Não precisa ser New York, New York, nem Hawaii, não. Pode ser outra. Essa aqui é carro-chefe de todas as festas. De você, deve ter que estar com o pessoal gosta. É isso. Você tem que ser verdade, eu posso tirar meus olhos de você, você vai ser como se eu tenho um toque. Oh, eu quero te manter tanto tanto, até o último tempo que já chegou, e eu acredito que eu estou vivo. Você tem que ser verdade, eu posso tirar meus olhos de você. Eu amo você, baby. E se é bem, eu preciso você, baby. Eu amo você, baby. Você tem que ser verdade, eu preciso você, baby. Oh, Freddie, baby. Don't we need to, I pray. Oh, Freddie, baby. No better I found you stay. Oh, let me love you, baby. Let me love you. Show! Fazer igual a amiga amiga que eu tenho ali, a Bruna. Show, show, show! Ó, deixa eu dizer, eu, bom, já estou me encerrando, infelizmente, né? Porque aí vamos continuar, tem outro bloco que nós temos mais atração nesse programa de hoje. Mas, vocês tocam também, o pessoal está, por exemplo, vocês vão para uma festa e lá tem muita gente, assim como eu, né? Que gosta de saudosista, que gosta dos anos 60. Se alguém chegar para vocês e pedir alguma coisa dos anos 60, vocês tocam? Tocamos. Olha, então vamos lá. Só um pedacinho, tá? Olha lá, então um pedacinho. Nós temos um medley com algumas músicas, só dos anos 60. É, então vamos lá, um pedacinho, vamos lá, um momentozinho, vai. Eu quero ver. Splish Flash fez um beijo que eu dei, nele dentro do cinema. Todo mundo olhou me condenando, só porque eu estava amando. E agora lá em casa todo mundo vai saber, que o beijo que eu dei nele fez barulho sem querer. Yeah, 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 Splish Flash, todo mundo olhou, e com água na boca muita gente ficou. Yeah, yeah, yeah. Splish Flash, Splish Flash, Splish Flash. Cobre menina, não tem ninguém. Ah, 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 ah. Cobre menina, não tem ninguém. Aê,rellita, legal, 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 legal. Legal, 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 legal. Eu estava, estava me lembrando aqui do meu neto, eu gosto muito assim, quando a gente está assim, tomando banho, ile com meu neto, eu gosto muito de cantar, eu gosto muito de cantar, eu gosto muito de cantar as minhas, as músicas né? Aí eu disse assim, com o meu bem fui ao cinema assistir o festival e apareceu o pica-pau, né? Aí o menino, o meu neto, ele canta assim, com o meu bem fui ao cinema assistir o Incrível 2. O Incrível 2. É a qualidade, né? É mesmo, viu? O Incrível 2, o Incrível 2. Criança. Pois é, mas isso aí é só uma amostra, né? Porque na verdade vocês têm um monte de músicas assim, bem variadas, né? Nosso show é muito enérgico mesmo, músicas pra cima, ninguém fica parado. Vocês cantam, por exemplo, aquela, por exemplo, Internacional, tipo Madonna, essas... Demais. Todo mundo... Ela aqui, né? O pessoal deve querer, né? Alguma coisa. É como é o nome da outra, que eu gosto muito dela. Cylopas. Cylopas. Cylopas, né? Também, quer fazer um repasão assim? Só um pedacinho, vai. Ah, Iona, eu tenho que terminar. Por que é que eu faço? Então... Se você estiver perdendo, você pode olhar e você encontrará me Time after time Se você estiver perdendo, eu vou ficar esperando Time after time Se você estiver perdendo, você pode olhar e você encontrará me Time after time Se você estiver perdendo, eu vou ficar esperando Time after time Tá bom demais. Bom, muito obrigado, né? De poderem ficar aqui mais tempo. Realmente, eu tenho certeza que quem está em casa está gostando, está curtindo. Eu agradeço muito pela presença de vocês. Até as outras próximas, né? Te agradecemos. Muito obrigada. E sucesso, tá gente? Sucesso, porque eu tenho certeza que isso vai chegar. Com a graça de Deus. Vocês serão os novos romances dos Titanic, né? É isso aí, gente. Eu vou pedir. Bora. Rapaz, o menino, eu estou... Bora. Quer ver ele? Acorda, só. Ah, tá vendo? É porque é a nova forma hoje em dia, né? Tem um botão aqui. Oxe, Mari. Agora, eu. Volta isso. Bom, eu vou pedir um rápido intervalo e a gente volta. Já que eles estão tocando aqui pra mim, eu vou atender o telefone. Ficha de São Paulo. Eu não conheço ninguém. Fica não. Volto já. Avançar e inovando para uma vida melhor é a nossa fortaleza. Novos e modernos terminais. Bicicleta integrada. Novo Morro Santa Teresinha. Praças da Prefeitura. Células de proteção social. Túnel da Via Expressa. BRT. Viaduto da Guanambi. Prefeitura e você. Uma fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos ao novo ano. A Prefeitura investe no social para o futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude da Ronda. Academia Enem. Rede Cuca da Prefeitura. Inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia. Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica. Implantou os monitores dos postos de saúde. Fortalece o programa Cresça com o Seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os Núcleos de Desenvolvimento Infantil e inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você. Uma saúde melhor é a gente que faz. É isso aí, gente. Vocês viram aí no primeiro bloco, né? Muito legal. E hoje, gente, está um programa tão massa, tão especial. Mas antes eu quero lembrar vocês que nessa segunda-feira agora, dia 7, né? Eu estarei fazendo já um esquenta, né? Que o pessoal diz, né? Um esquenta. Que é justamente assim, é do show da praça. Que no dia 14 vai ser lá no Polo de Lazer da Sargento Termino, na segunda-feira, dia 14, no Polo de Lazer da Sargento Termino. E nessa segunda estaremos fazendo o show da praça juntamente com o Vida e Arte. Estaremos lá no Expresso Grill, né? Fazendo, né? Como eu quero mandar um abraço pro meu amigo Rondinelli, né? Nós juntos vamos fazer esse show. Gente, vão ser 12 cantores, 10 mulheres e 2 homens. Os homens é o Davi Valente e o Degal. As mulheres, vixe, se eu for falar que eu acabar me esquecendo. Mônica, Luciana Onis, Luciana Pessoa, Iris Guerreiro. Menina é muita mulher. Deixa eu ver. Iris Guerreiro. Aí vai demorar. E vai ter também... Aí tem a Brenda Joia. São 10 mulheres. 10 mulheres. Bom, mas agora eu estou aqui com o meu amigo, quer dizer, dando continuidade a esse momento musical hoje no nosso programa. Nessa sexta-feira linda, maravilhosa, você que está ligado na TV Fortaleza, nós estamos aqui no canal 61.4, na TV Fortaleza, canal aberto. Essa é a TV, é a emissora da Câmara Municipal de Fortaleza. Quero falar nisso. Na terça-feira passada agora, no dia primeiro, foi o dia dos vereadores. O dia... E eu estava lá na Praça do Ferreira, muito bom. Passamos a manhã lá com os vereadores. Foi muito legal, viu? Um abraço pra todos os vereadores. E dar um abraço aqui, muito grande, pro meu querido, o vereador Antônio Henrique, que é o presidente da Câmara, né? E todos os vereadores se sintam abraçados. Agora eu estou aqui com o meu amigo Pedro Caúla. Tudo bom, Pedro Caúla? Sabe que eu tenho um amigo meu, que o nome dele também é Pedro Caúla? Rapaz, é difícil. Hã? Que legal. É difícil, é o mesmo nome. Até que no dia que você falou comigo pelo zap, sem a foto, eu achava até que era ele, o Pedro Caúla. Depois foi que quando a gente conversando, né, você... Aí tem mais o nome dele. E agora ele é conselho tutelar, ele já é conselheiro tutelar, ele. É o Pedro Caúla, gente boa. E eu consegui conhecer mais um Pedro, que é você, que é um cara show mesmo. Tudo bom, meu amigo? Como é que está as novidades, Pedro? Tudo bem, graças a Deus. É uma alegria muito grande estar aqui, né, novamente com você, né? Já estive no seu programa de rádio. De rádio, isso. Da FM Benfica, que foi uma alegria muito grande, foi um prazer enorme, né? E estar com você novamente, pra mim é um prazer enorme, você é uma pessoa maravilhosa. E o convite, pra mim, foi uma surpresa muito bem-vinda. Legal, obrigado. E o rapaz, além de cantar bem, ele fala bem. E Pedro, me diz uma coisa, mas você é cearense? Sim. E começou, como é que começou a tua carreira? Bom, meus pais são da comunidade Shalom, né? Então, assim, desde pequeno eu participo da parte musical da comunidade. Da igreja, né? Então eu comecei desde criancinha cantando na comunidade. Desde criancinha? Desde criancinha. E aí comecei há uns 12 anos a cantar mesmo profissionalmente, né? Com 12 anos tu já estava cantando na igreja, né? Já, já cantava na igreja, na comunidade, já cantava com 12 anos, 13 anos, né? E aí... Então, quando tu disse que cantou profissionalmente, foi na igreja, já cantou profissionalmente mesmo, assim, nos cantos, assim, no... Ou somente na igreja? Somente na igreja. 12 anos, certo. A partir dos 12 anos foi que eu comecei a cantar mesmo. E também comecei a cantar profissionalmente na noite, né? Aqui, mais ou menos em 2009. Sim, aí tu tinha quantos anos? Eu acho uns 20... Ah, sim. Quer dizer, você está dizendo, assim, 20 anos você começou a cantar profissionalmente mesmo na noite, né? É, na noite. Bares da vida, né? Naquela época, em 2000 e quê? 2009. Então, agora, recente, né? Quer dizer, que nós estamos com 10 anos, né? Mais ou menos, né? Já há 10 anos que você está nessa vida, né? Nessa vida maravilhosa. Comecei a tocar em restaurante, barzinho, né? Sempre aniversários. Aparece muito aniversário para fazer. Também aparecem casamentos, aparecem confraternizações. Na própria comunidade também, né? Os retiros. Você continua, né? Na comunidade, né? Sim, eu sou da comunidade Shalom, né? Eu... Quando tem esses eventos, assim, da Aleluia, não sei o que, você canta também, né? Isso, a gente está lá. Estamos lá, participando, trabalhando, servindo a Deus. Então, eu sirvo a Deus com os dons que Ele me deu, né? Que é de cantar e tocar. E também trabalho profissionalmente com isso. Legal. Além de você, você canta, porque o pessoal, por exemplo, quem canta na igreja, diz assim, quem, quando canta uma música que não é da igreja, diz assim, é universal, né? Você canta também as músicas universais, é universal o que o pessoal diz, né? Secular. Secular, é. Canta. Por que que é secular? Eu achei engraçado. Eu pensei que era universal. É, são as músicas seculares, né? Isso. Porque é de qualquer... Qualquer música que não seja religiosa, é chamada secular. Que não seja religiosa, é secular, é. É, assim, existe um filtro, né? Eu filtro. Eu sempre procuro filtrar as músicas, as letras, né? Tentando dar uma... Dá uma filtrada. Não é que é qualquer música não, né? É. Porque tem músicas que dê-me livre, né? É. Você, e pelo que eu vi, pelo que você já cantou lá no meu programa, e pelo que eu vi, você, realmente você tem um... o seu repertório é bem, bem, bem pra cima mesmo, assim, bem... É bem escolhido mesmo, né? Qualquer música não, né? Você canta muito MPB, né? Que MPB é uma música secular, mas... Mais seleta. Mais seleta. É S, S, secular, seleta. Vamos cantar uma música, vamos lá? Vamos. O que você quiser. Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia... De tanto café na cama, faltariam xícaras, me atrasaria só pra ficar de preguiça. Se toda a arte se inspirasse em seus traços, então qualquer esboço viraria um quadro monalisa. Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. O preto e o branco tem cor, a vida tem mais amor, pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrado conserta. E assim tudo muda, mesmo sem mudar. A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Só ouvi dizer que existe paraíso na terra. Coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era. Coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Pa, 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 para, pa, 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 pa. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Na, na, na. Legal, cara. Que bom, que bom. Essa daí... Me diz uma coisa, então você ainda continua cantando na noite ainda? Como é que está a sua vida musicalmente falando? Sim, eu continuo cantando na noite, eu faço muitos eventos, faço muito restaurante. Hoje à noite ela tem muito um ciclo, os restaurantes hoje não querem mais manter uma pessoa fixa no lugar, eu gosto sempre de estar variando. Então a nossa rotatividade é muito grande no restaurante, então cada final de semana a gente está em um lugar diferente, uma realidade nova, um ambiente diferente, então requer um público diferente. Então cada ambiente você tem que estar sempre se atualizando, porque cada bairro, cada restaurante, cada segmento, tudo tem um foco específico, uma cultura específica, então a gente está sempre rodando. Isso é muito bom porque enriquece muito, o nosso repertório enriquece também o que a gente tem para dar para o público, então é muito legal. Então eu estou sempre rodando vários bairros diferentes, cada semana em um bairro diferente, num evento diferente, um tipo de trabalho diferente. Mas eu sempre no final de semana, você sempre está tocando, você nunca chegou a ver, ah, hoje essa semana não toquei, não toquei nada, ou todo final de semana você toca? Provavelmente sim, né? Você só vive de música mesmo ou tem outras atividades? Agora atualmente eu estou vivendo de música. E está dando certo. Tá. Graças a Deus, né? É, a sua pergunta, né? Cada final de semana sempre tem algo, né? Seja um programa de televisão, seja um casamento, seja um aniversário, seja um bar. Quando é casamento, por exemplo, você vai com a banda ou é só você? Você tem uma banda também que trabalha com você ou é só você? Sempre é só você? É, a minha marca é Pedro Caulo, né? Sou voz e violão, essa é a minha formação original. Certo. E, mas assim, cada trabalho requer uma situação diferente. Então quando eu vou tocar em casamento, eu tenho os músicos já pré-definidos que me acompanham. Então eu pago freelance para cada músico. Então eu mando o repertório para eles, ensaio e a gente toca, né? Se for um restaurante grande, né? Como Boteco, alguns restaurantes específicos, a gente, eu tenho uma formação diferente. Eu toco um trio, bota uma bateria, né? Quando tem aniversários, a gente coloca já uma bateria, um teclado. Então assim, depende muito do contrato que eu fecho com o cliente. Então o cliente tem bar que ele não quer pagar uma banda. É, aí depois a pessoa só sabe, né? Então a gente faz voz e violão. Então depende muito. Aniversário, dependendo do lugar, se for no salão de festa, não cabe uma banda. Mas se for num buffet, a gente já coloca uma banda. Então vai muito do cliente, né? Eu não tenho uma formação original sou eu, né? Voz e violão, Pedro Caúla, né? Mas a cada evento, a cada momento, a cada contrato, requer uma formação diferente. E o meu modo de trabalhar é por freelance. É contratando freelance já acostumados a tocar comigo. Que ele já conhece meu estilo, já sabe como é que eu toco, já sabe como é a minha pegada, né? Então eu já tenho uma banda móvel, né? Que eu vou adaptando. Tá legal, vamos cantar mais uma. Vamos lá? Vamos lá? Ela riu do meu cabelo sem me conhecer. Eu que sou um cara esperto, já pulei pra ver qual que era a da morena com um sorriso lindo do olho azul. Começamos papo louco sem lhe perceber sobre ex. E talvez seja melhor nem dizer. Eu vim lá da zona oeste e ela é menina da zona sul. Menina, mulher, intimida, atitude de quem sabe o que quer. Mesmo que o tempo mude, ela é sol, é verão. É poema, é canção que alegra o meu coração. Morena, me encantei com o teu jeito de olhar. Paralisei um tempo só pra lembrar Daquela cena que eu tirava a tua saia e você beijava a minha boca. Me encantei com o teu jeito de olhar. Paralisei um tempo só pra lembrar Daquela cena que eu tirava a tua saia e você beijava a minha boca. Dali pra frente a história começou a complicar Ela foi pro Rio embora e levou meu colar E até me mandou uma foto jurando que não foi pro querer E eu fingi não acreditar que tava tudo bem Sei que quando olhar pra ele vai me desejar como ninguém Morena, malanda, você não me engana, você foi pro querer E mesmo que for, isso foi bom pra lembrar Desse nosso romance, quando o peito apertar Você pensa em mim, tô pensando em você Tá difícil de te esquecer Morena, me encantei com o teu jeito de olhar Paralisei um tempo só pra lembrar Daquela cena que eu tirava a tua saia e você beijava a minha boca Me encantei com o teu jeito de olhar Paralisei um tempo só pra lembrar Daquela cena que eu tirava a tua saia e você beijava a minha boca Legal, bom demais E essa música de quem é? É do Vitor Kley É? Eu gosto muito das músicas dele Ah, que bom, legal Mesmo o cara que fez a música do Sol O Sol, vê se não esquece E você canta essas músicas também, o pessoal da Móvalo gosta, né? Quais são as músicas que geralmente o pessoal gosta de ouvir, assim, quando você tá tocando? Porque tem os pedidos, né? Ah, é, sempre tem Bom, normalmente as músicas que eu toco são bem pra cima, né? Eu gosto de tocar músicas mais animadas, mais com uma pegada mais, assim, né? Dou uma mesclada também com a música mais lenta, mas eu gosto de músicas mais animadas Então o pessoal gosta muito de Skank, Capital Inicial, J-Quest, Ana Carolina Eu gosto de pegar de cada cantor, de cada segmento, as músicas mais animadas, né? As músicas mais animadas, né? Pra levantar a galera E as mais recentes, né? Que eles gostam muito, né? É, as que tocam na rádio E já que você foi um cara que começou na igreja, né? No Shalom E você, mas se você ainda continua, como você disse, né? Então quando você tá lá no Hallelujah, qual é a música que você canta que o povo gosta? Amor, normalmente a gente... Porque o Zé que a música é gospel, né? Claro Também, lá no Hallelujah ou na comunidade de Shalom Qual é a coisa? Cante, você podia cantar uma música que você canta assim também? Claro Bom, eu gosto de músicas que falam de Deus, eu gosto de músicas cristãs e que são músicas gospel, né? Eu também gosto muito de ter oportunidade de cantar as músicas de Deus Eu acho que sempre cabe um pouco de Deus em todos os meios Isso, é toda hora Quero viver Sem nada temer Entregue ao amor Poder crescer Quero voltar A Deus meu olhar Seguir ao seu encontro Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem em minha história Revelar Tua glória Quero ver O amor vencer Vem dar-me coragem A viver Sem medo Acreditar E confiar É na Tua vontade O meu lugar Muito bom Muito legal mesmo, meu grande amigo Pedro Caula Pedro, e quais são as coisas que você, por exemplo, o que é que tu pensa mesmo assim da tua vida profissional na área de música? Você tem um sonho, você tem um sonho, você tem assim, ah, eu queria fazer isso e até agora não consegui, mas eu quero fazer Existe assim, essas coisas assim, essa guerra interna Interna, né? Interna Eu acho que dentro de todo músico existe, né? Meu pai sempre me incentivou muito, né? A trabalhar as minhas músicas Eu escrevo músicas, né? Eu escrevo músicas desde, aí sim, desde bem novo Acho que também com os 12 anos eu comecei a escrever Então eu tenho músicas autorais Então a minha ideia é firmar o meu nome E também divulgar as minhas músicas nas plataformas digitais Começar a investir nas minhas músicas Sejam músicas religiosas, né? Eu comecei a compor músicas religiosas também A minha veia artística mais forte é muito religiosa Eu que ramifiquei para um lado profissional Fora da igreja, né? Mas a minha essência é mais religiosa Apesar de você ter, né? Esse lado mesmo Bom, é o seu trabalho, né? Você vai nos lugares cantar, ganhar seu dinheirinho, né? Mas você continua dando todo esse postezinho também para a igreja, né? Isso você... Exatamente É aquela pessoa que está lá sempre ligado, né? Na igreja e conversando e falando E dando testemunho, melhorando Enfim É, eu acredito que a voz, né? A música, ela é um dom de Deus Eu acredito que é um dom que Deus nos deu, né? Então, pertence a Ele É um dom que Deus me deu emprestado Para que eu administrasse Então, eu acredito que nada mais justo De que eu devolva a Ele, né? Em forma de gratidão, né? Cantando, usando os meus dons Para mim, profissionalmente, né? Para o meu sustento Mas também para que eu possa também evangelizar Eu acredito muito na evangelização através da música, né? Com certeza Então, além do meu trabalho em si Eu procuro trabalhar também na parte de evangelização Em gratidão a Deus por esse dom, né? Mas o meu desejo é de trabalhar a minha marca Trabalhar o meu nome, né? E também evangelizar Legal Você poderia mostrar uma música sua? Sim E você vai lá Vamos lá E falar nisso, por exemplo Mesmo você estando cantando assim Num bar Você coloca também a música sua O pessoal pensa Está bebendo Parece que é, né? Parece que a música eu conheço já, né? A gente nem conhece É Às vezes as pessoas pedem, né? Músicas religiosas também Tem pessoas que pedem Num bar Mesmo num bar É É difícil Mas acontece Mas acontece Mas eu mesmo coloco também nos meus repertórios No meio lá Eu procuro um espacinhozinho Pra também poder falar de Deus Ah, que bom É isso aí Acho legal Minha vida no passado Não havia te encontrado Eu não tinha nem te conhecido Mas sempre tinhas me buscado Eu andava pelo mundo perdido Mas um dia fui por ti visitado Foi quando eu te encontrei Foi quando eu percebi Que eu era a pessoa mais feliz Eu te percebi Você estava sempre junto a mim Você estava ao meu lado dizendo Olha, filho, o que estás fazendo Eu te percebi Você estava sempre junto a mim Você estava ao meu lado dizendo Olha, filho, o que estás fazendo Fazendo Que bom Tá aí Que música linda Como é o nome dela? Eu te percebi Ah, é? Essa foi uma das primeiras músicas que eu fiz Ah, é? Que bom Já pequenininho Tá bom Gente, tá aí Eu estou aqui com o nosso querido Pedro Caúla Fazendo parte da nossa festa Hoje Esse programa maravilhoso Programa bem musical mesmo E Pedro Quem quiser contratar você Faz o que Diz aí suas redes Bom Hoje o meu foco principal de divulgação É o Instagram O Instagram é o Arroba Pedro Caúla Eu preciso sempre soletrar Porque Caúla Às vezes a pessoa acha que é Caúla Ou então é Paula Mas é Caúla É Pedro C-A-U-L-A Sempre nos shows Eu preciso parar para explicar Senão a pessoa não consegue achar É Pedro Caúla Arroba Pedro Caúla O meu Instagram também É Pedro Caúla Você pode procurar Eu tenho vídeos No YouTube Também Como Pedro Caúla Então convido você A acompanhar o meu trabalho Tudo Eu boto lá os vídeos As fotos Lá é a minha fonte de divulgação Então YouTube Também o Facebook Pedro Caúla Então tudo eu coloco lá Peço para que você possa também Dar uma força no meu trabalho Conhecer mais E acompanhar a gente Tá bom Valeu meu querido Eu quero te agradecer muito Muito obrigado Foi uma alegria muito grande Bom demais E é isso aí gente A gente vai ficando por aqui Lembrando Bora menino Lembrando que Sexta-feira que vem Nós vamos estar de volta Com muitas atrações Que esse programa é show E final de semana Você já sabe né Hoje sexta-feira Nosso programa inédito Amanhã sábado Às 6 horas da manhã E à noite A reprise Às 20 horas Domingo Seis horas da manhã E à noite A reprise Tá bom E lembrando que Segunda-feira Vou estar fazendo um show Com as cantoras E os cantores Do show da praça Lá no Expresso Grill Ali no bairro Henrique Jorge Certo Na rua Avenida Senador Fernandes Távora É próximo ali À praça Ali do Henrique Jorge E no dia 14 Lá no Polo de Lazer Da Sargento Termina um lugar Inclusive que nós vamos Nós vamos filmar Todo o evento Para passar aqui Na TV Fortaleza Tá bom É isso aí Valeu pessoal Um grande abraço Tudo de bom para vocês E na próxima semana Estaremos de volta Meu filho Mais uma vez Grande abraço Muito obrigado Obrigado Por você trazer pra gente Essa música E também Claro A sua energia Essa energia linda Que Deus nos dá E outra coisa Tudo que a gente tem aqui Deus só faz emprestar Exatamente Nada nosso não Nos permite administrar Os dons Que Ele nos dá de graça Para devolver de graça Até a vida A vida não é minha A vida é minha Eu faço administrar Exatamente Eu sou um bom administrador E muito obrigado Pela sua boa administração Nos trazendo essas oportunidades Pronto Graças A TV Deus também Está nos dando Sempre a sua oportunidade É como esse programa Esse programa não é meu Isso aqui é só emprestado Vamos lá pessoal Tchau gente Até segunda Até segunda Até segunda lá no show Mas até Sexta-feira Aqui no nosso programa Entre amigos Tchau pessoal TV Fortaleza A emissora da Casa do Povo Tchau 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 Tchau